E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na Combosa de novo, como vocês estão vendo O último vídeo que eu fiz aqui Que eu dividi o vídeo em dois, porque ficou muito longo Foi um pouco chato, um pouco triste, foi... enfim Mas foi um desabafo que eu precisava E obrigado pelas mensagens que vocês me mandaram no vídeo Muito obrigado pelas mensagens diretas que vocês me mandaram nas minhas redes sociais A conversa que nós tivemos com alguns de vocês Eu tive uma conversa longa pra falar a verdade pra vocês Muito obrigado pelo apoio Tive até um menino que acompanha aí, a gente jogar Destiny e tudo Que tem também um canal no YouTube, que é o Portuga Oh, raios Já bateu algumas vezes em mim no Crisol Joga bem o Crisol, menino E ele fez um vídeo também falando um pouco da comunidade Da parte tóxica, da parte que você quer jogar para sair do estresse E acaba se estressando mais Porque você quer descarregar aquela parte negativa sua Aquela angústia, aquele estresse E você quer desfazer daquilo Num joguinho E quando você entra pra jogar, você acaba consumindo mais uma carga negativa Isso é muito ruim Ele fez um vídeo e eu acabei assistindo lá Obrigado pelas palavras lá também Enfim O vídeo de hoje não é pra falar sobre isso É pra ouvir um vídeo esses dias Do Leon Do Coisa de Nerd Que ele fez um vídeo há 10 anos atrás E ele fez um vídeo Reagindo a esse vídeo há 10 anos atrás Que era um vídeo pro futuro Pra ver como que a pessoa estava Tipo, como ele mesmo estava na realidade Que era um vídeo pra ele mesmo Entende? Então a gente vai fazer isso agora Nós estamos em 2020 Então eu quero fazer um react desse vídeo Se eu estiver vivo até lá É claro Se eu estiver bem até lá Se eu estiver ainda com o canal até lá Então caso vocês me acompanhem ainda Mande uma mensagem pra mim Pra mim fazer um react Pra gente ver esse vídeo juntos De como que a gente vai estar Ou como eu vou estar daqui 10 anos Então em 2030 a gente vai fazer um react A esse vídeo que a gente vai estar fazendo hoje Agora aqui pra vocês Numa Kombi Meu trabalho atual E faz alguns anos já Eu sou feirante E eu vendo ovo na feira Beleza? Então estamos em 2020 E eu trabalho na feira ainda É... Estamos passando por uma pandemia Que é um tipo de coronavírus Que é chamado de Covid-19 Então atualmente estamos passando por uma pandemia Por isso está vindo de máscara aí Eu não sei como que vai estar daqui 10 anos Esse mundão louco É... Espero que esteja bem melhor do que está agora Né? Não sei Bom, tenho três filhos O menino tem 10 anos A minha menina fez 13 anos agora Recentemente Dia 25 E temos a Rebequinha Que vocês já viram a história dela todinha Que ela passou E ela está com um aninho de idade Então daqui 10 anos Ela vai ter 11 anos, cara E eu estou com 37 E vou ter 47 anos, mano Caraca Será que eu vou estar vivo até lá? Para fazer esse vídeo de react? Espero que sim Então assim Eu estou passando por uma situação atualmente Faz mais de um ano E espero ter melhorado dessa situação atual Eu não fui nenhum médico especialista Mas eu passo por uma coisa mental Uma situação mental que é muito similar Se não for uma depressão Ela pode ser algum tipo de outra doença É... Que está me consumindo mentalmente Para falar a verdade para vocês Meu ânimo Meu dia a dia Está consumindo O dia eu não consegui trabalhar direito E eu espero estar bem daqui 10 anos Que isso tenha ido embora Independente do que seja Não fui nenhum especialista ainda Eu espero ir Para falar a verdade Isso aqui é uma porta É uma porta de comunicação com outras pessoas Que são vocês Os inscritos As pessoas que me dão bastante apoio E... Muito obrigado Por fazer isso Que vocês fazem por mim Eu não sou muito comunicativo Fora do YouTube Fora das minhas redes sociais Eu falo menos Eu sou bem mais fechado Bem mais... Tímido Não sou muito de conversar Sabe Sou muito mais fechado Minurei bastante Minha parte de comunicação Para falar a verdade Depois que eu criei o canal E depois que o canal acabou evoluindo Bastante Eu evoluí bastante também Meu comportamento Mas eu continuo ainda Bem reservado Vamos dizer assim Não sou muito... Muito de conversa Para falar a verdade Então as redes sociais E isso está sendo um caminho Uma porta para mim conversar Mais Bom, é isso, caras Meu trabalho não está indo bem Devido a eu não estar bem mentalmente Então eu espero que Daqui a esse tempo todo Deixa eu ver se eu ergo mais a câmera aqui Não sei se está bom Se está ruim Enfim Espero que daqui Dez anos Isso tenha tudo acabado Que eu esteja melhor Que... Que... Que minha cabecinha esteja... Esteja onde tem que estar E que não está agora Então assim Meu trabalho não está indo muito bem Então eu espero que melhore Para justamente A gente poder falar aqui De... Da parte financeira Vamos dizer assim Será que eu vou estar mais estável Do que eu estou agora Porque eu estou trabalhando pouco Então o que eu tenho É tipo meio que Para mim pagar minhas despesas normais Assim, sabe Tipo comer, beber E pagar as despesas Tipo Tipo não tem como eu... Antes Eu conseguia Eu conseguia A moto que vocês veem No motovlog É conseguir pagar Essa moto Consegui pagar A banca que eu trabalho Para o meu pai Eu comprei essa banca Do meu pai Ele estava querendo aposentar Queria vender para outra pessoa Para terceiros E ele veio me comunicar E eu me oferecia A comprar A banca dele Ainda bem que ele Tipo comentou comigo Que ele queria parar Se não Ia ser mais difícil Mas enfim Eu gosto muito de academia Eu não sei Se a gente vai voltar A treinar tão cedo Por causa da pandemia Mas Eu sempre treinei Sempre tipo Fiz uma arte marcial Uma musculação Ou alguma coisa do tipo E eu espero daqui Para frente Pegar mais firme Nessa Nessa pegada também Que eu acho Da hora Eu curto E eu quero Estar um veião Com shape em dia Vamos dizer assim Shape em dia É tipo o que agrade a mim Não vai agradar a você Quer dizer Esse vídeo é para mim mesmo Então eu não sei E hoje está um trânsito aqui Estamos numa quinta-feira Quinta não Hoje é quarta Quarta-feira E está um trânsito Lascado aqui Cara Então é isso Esse vídeo é mais Para mim mesmo Tá ligado Para mim daqui 10 anos Fazer um reaction Nesse vídeo Então a nossa situação atual Está essa Espero estar vivo até lá Espero estar bem Mentalmente até lá E A nossa situação atual É essa Então estamos aí Com três filhos E Trabalhando mais ou menos Quer dizer Tipo Eu quero fazer um reaction De uma coisa boa Daqui a 10 anos Tomara Bom é isso gente É mais para Guardar esse vídeo aqui Daqui a 10 anos A gente reagir junto Espero que alguns de vocês Estejam no canal Aqui ainda Para me lembrar Ou um inscrito novo Que viu esse vídeo antigo E a gente poder reagir a ele Daqui a 10 anos Beleza? Forte abraço aí Para todos E Ice Wolf Que é você que está vendo o vídeo E fazendo o react Eu acho É Ice Wolf Vulgo Elton Que você seja melhor E que o seu sonho E o único que restou Até agora De você alcançar Os 100 mil inscritos Tenha alcançado também A sua plaquinha do Youtube Daqui a 10 anos Pelo menos Beleza? Ficando por aqui Valeu Falou Fui Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui